Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre as suas vidas e sobre a sua família também, amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para compartilhar mais um alimento espiritual, uma mensagem que Deus já colocou no meu coração a respeito de vocês. Irmãos, nós estamos vivendo em um mundo muito turbulento, cheio de de coisas pra fazer, pra resolver, parece que a cada dia a mais a gente tem que trabalhar dobrado pra gente conseguir pagar as contas, não é verdade? Parece que os compromissos nunca acabam, as pendências nunca se resolvem, mas eu estou aqui hoje pra te dizer, tenha calma, tenha paciência. A obra que Deus começou na sua vida, ele vai completar, amém? Apesar de você, Deus vai continuar trabalhando na sua vida e através de você. Por isso, continue aqui comigo porque a mensagem hoje vai falar ao seu coração. Eu sei que muitos de vocês têm passado por sofrimentos. Irmãos, os homens e mulheres da Bíblia, do passado, eles enfrentaram piores sofrimentos até mesmo do que o que você tem passado hoje. Então, não desanime, não pense assim, ah, agora acabou, não tem mais nada que possa ser feito, Deus não me respondeu, Deus não me deu resposta, não pense assim, Deus ainda está no controle, talvez o que está faltando pra você é a perseverança, amém? A Bíblia fala muito sobre perseverança e uma das coisas que ela diz é que quando nós passamos por provações, nós ganhamos experiência e ganhamos perseverança, paciência. Então, talvez o que você está passando hoje é para te fortalecer mais ainda, pra que você ganhe essa experiência e quando vier a próxima provação, o próximo deserto, porque se tem uma coisa que eu tenho certeza é que os problemas nessa terra não vão acabar. Então, quando vier as próximas provações, você já estará mais capacitado, mais maduro para lidar com elas e é isso que Deus deseja, irmãos, que a gente cresça, por mais que a sua vida hoje parece que é uma rotina, parece que nada está mudando, mas se você estiver alicerçado na palavra, se você estiver orando comigo aqui todo dia, com certeza terá um crescimento na sua vida espiritual e em todas as áreas, amém? É como se você andasse em círculos todo dia, não é assim a rotina? Você faz as mesmas coisas sempre, mas se você está com o Senhor Jesus, você vai crescendo em espiral, ó, presta atenção, você continua andando em círculos, mas a cada dia você cresce um pouquinho, lá na frente você vai ver a grande diferença que faz você orar e buscar a Deus na palavra todo dia. Continua aqui no canal e você vai perceber uma mudança drástica na sua vida, na sua maneira de se relacionar com as pessoas e isso não é por minha causa, tá certo? Isso é por causa disso aqui, ó, da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é poderosa para mudar nossas vidas e hoje eu quero ler um versículo muito interessante, mas antes eu quero só pedir que você se inscreva no meu canal, vamos lá, é muito rapidinho, clica nesse botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, ativa o sininho e selecione a opção todas, tá bom? Eu quero te ajudar a conhecer a Bíblia de uma maneira simples, então venha caminhar junto comigo, glória a Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês aqui, Tiago capítulo cinco, o versículo sete, olha o que está escrito, irmãos, sejam pacientes até a vinda do senhor, vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera, sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do senhor está próxima. Olha que interessante, irmãos, aqui o apóstolo Tiago está dizendo o seguinte, olha, irmãos, assim como como o agricultor, ele espera até que uma semente brote e dê frutos e traga a colheita, assim também nós devemos esperar pela vinda do senhor, assim também devemos aguardar com paciência as promessas de Deus se cumprirem, amém? Tem pessoas, irmãos, que parece que orou hoje, hoje à tarde, hoje à noite, a pessoa já quer a resposta, irmãos, não é assim. A nossa oração é uma semente que você planta no terreno de Deus e Deus sabe a hora certa dela produzir frutos, amém? Tem coisas que as pessoas fazem, irmãos, tem orações que elas fazem que vão durar uma vida inteira. Esses dias mesmo eu ouvi um testemunho de uma pessoa dizendo que a mãe dela orou a vida inteira. Irmãos, ela ficou tão doente, a mãe, porque não via resposta, não via, não via nenhuma saída. A mãe foi adoecendo e ela acabou morrendo disso, cê acredita? Eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas eu vi um caso real, a pessoa morreu de desgosto, de sofrimento. Irmãos, isso tudo abala muito o nosso físico, nós precisamos tomar cuidado com a nossa saúde mental e emocional, tá certo? Então, essa mãe, ela ficou muito triste porque viu o filho nas drogas, não tinha mudança, nenhum sinal de melhora e eu não estou aqui pra julgar essa mulher de forma alguma, tá bom? Eu já desanimei várias vezes, eu já quase me desesperei, se não fosse a graça do senhor, eu teria eh ficado muito assim abalado, porque a gente ora muitas vezes e a resposta não vem. Mas aqui está dizendo, irmãos, tenham mais um pouco de paciência, vamos aguardar porque Jesus, ele está vindo e na continuação aqui no versículo dez, tá escrito assim, ó, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do senhor como um exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, pessoas felizes são aquelas que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o senhor lhe proporcionou. O senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Amém? Então, irmãos, os homens e as mulheres do passado, eles sofreram, como eu disse, talvez até mais do que nós e eles demonstraram paciência. Não eram pessoas imediatistas, eram pessoas que oravam, buscavam a Deus e muitas vezes não viam a resposta de imediato, mas eles continuaram plantando a semente, glória a Deus. E a Bíblia traz uma promessa maravilhosa no salmo cento e vinte e seis, ela diz que aquele que vai caminhando e semeando, ele voltará com os seus feixes, com a sua colheita e com muita alegria e ele ficará como quem sonha. Então, irmãos, nós precisamos tomar posse das promessas e aguardar com paciência. Eu já falei aqui nas orações uma coisa muito interessante, a fé é o que abre a porta para os milagres de Deus chegarem na nossa vida, não é verdade? Mas é a paciência que vai manter essa porta aberta até que as promessas se cumpram. Então, Deus não vai adiantar os planos por causa do nosso desespero, mas enquanto nós estivermos aguardando no senhor, ele com certeza, ele promete nos dar paz, nos dar alegria e é durante essa caminhada que você vai conhecendo coisas maravilhosas pelo caminho. Irmãos, tente pensar no alpinista. O alpinista, ele começa a subir a montanha e desde o começo, ele vai vendo lá o topo, né? O pico da montanha. Se ele ficar focando só naquilo, ele vai desanimar, ele vai começar a reclamar. Irmãos, ele vai perder as forças. Por quê? Ele tá focando só no topo. Mas se ele pensar assim, olha, eu quero olhar só para o aqui agora e ele começa a olhar a paisagem, de repente, ele para um pouquinho pra descansar, ele repara que tem um bichinho ali no meio do mato, ele começa a contemplar a paisagem, sabe o que vai acontecer? Isso vai dar força, esperança pra ele e logo ele já vai ter caminhado muito mais do que ele jamais imaginou. E aqui está dizendo, irmãos, que o que acontece? Jó, ele perseverou e a Bíblia diz, vamos olhar para Jó, irmãos, Jó, ele foi no velório para enterrar os seus dez filhos, cê tem noção o que é isso? Uma vez eu vi um psicólogo cristão falando o seguinte, humanamente falando, é impossível uma pessoa eh sobreviver a uma tragédia dessas e não ter sequelas na sua vida. A não ser que Deus coloque a mão, a não ser que a graça de Deus esteja sobre essa pessoa, ela com certeza terá muitos traumas na vida dela. Então, a Bíblia não dá detalhes sobre o estado emocional de Jó, mas a Bíblia diz que Jó em momento algum pecou contra Deus, nem com a sua boca, Jó, ele pecou. Inclusive, a Bíblia diz que a sua mulher depois de ver Jó perder os seus filhos, perder todos seus bens e até a sua saúde. Ela disse, por que que você não amaldiçoa Deus e morre? Ou seja, acaba com a sua vida? Mas Jó disse, mulher, você fala como louca, cê tá achando que eu vou aceitar eh somente as coisas boas? Eu vou aceitar também as coisas ruins que Deus permite acontecer na minha vida. Então, irmãos, a Bíblia diz que Jó perseverou diante do sofrimento e aqui diz, olhem para o final da vida de Jó, porque a Bíblia diz que Deus abençoou o final da vida de Jó mais do que o princípio, mais do que o começo. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei por que você está aqui me assistindo, mas eu quero te dizer, ainda não acabou. O fato de você simplesmente perseverar é o que vai te garantir a vitória, para você receber aquilo que Deus tem pra sua vida, amém? Nós vamos orar daqui a pouco, eu só peço que você não desista, não abandone o barco agora, porque você está mais próximo da chegada do que você imagina. E é justamente quando as coisas começam a piorar muito, ficar muito mais difíceis, que talvez você está mais próximo do milagre, amém? A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O problema, irmãos, é que a gente muitas vezes pensa assim, ah, uma noite dura pouco, porém, eu acredito que ali o salmista estava dizendo, olha, o sofrimento, ele pode durar um período de escuridão, um período de muita dor, de muita solidão, mas a alegria vem ao amanhecer e é interessante que quanto mais escuro vai ficando, está mais próximo do amanhecer, não é verdade? Quanto mais escuro ali na madrugada, significa que logo vai vir o amanhecer. Assim também é na nossa vida e eu acredito que se você olhar muito pra natureza, você vai ver muitas coisas que Deus vai falar com você usando os animais, usando a a natureza, né? As plantas, tudo isso, irmãos, traz um significado pra nós. Tente pensar, por exemplo, numa numa semente. Quando você planta uma semente, é algo insignificante aos olhos humanos. Aquilo está debaixo da terra, não mudou nada, não, não aconteceu nada demais. Porém, essa semente, ela pode se transformar numa grande árvore e essa árvore pode dar muitas e muitas e muitas outras sementes e assim também a nossa fé. Quando você planta a sua fé, quando você coloca em prática, aquilo que você conhece da Bíblia e você pratica, você está semeando, amém? E com certeza, Deus trará a colheita para a sua vida. Glória a Deus. Então, se Deus está falando com você, escreva aqui nos comentários, Deus acabou de falar comigo. Isso vai encorajar outras pessoas também a ouvir esta mensagem, tá certo? E eu peço também que sempre que vocês entrarem na oração aqui no vídeo, clica no botão joinha que tá aqui embaixo do vídeo, isso ajuda o YouTube entender que o conteúdo é pra toda família, isso vai encorajar outras pessoas a assistirem o vídeo que o YouTube recomendar, tá certo? Irmãos, eu me lembrei que agora antes de nós orarmos, eu me lembrei do exemplo de Estevão. Lembra do que a Bíblia disse aqui? Vamos olhar para os profetas, para os homens que pregavam em nome do Senhor e Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé, só que ele começou a falar de Jesus e Jesus já havia morrido e ressuscitado e os líderes religiosos queriam abafar esse caso, eles não queriam que ninguém mais pregassem em nome do Senhor, só que Estevão estava cheio de ousadia, cheio do Espírito Santo e aqueles homens começaram a apedrejar Estevão e o que eu acho interessante é que diante do sofrimento, Deus não livrou Estevão, mas Deus deu graça a ele e a Bíblia diz que Estevão sentiu compaixão daqueles homens e ele fez a mesma oração que Jesus fez lá na cruz e ele começou a dizer, Senhor, perdoa os pecados desses homens, eles não sabem o que fazem. Irmãos, olha isso, muitas vezes a gente passa por sofrimento e a gente fica se questionando, por que será que Deus não me livra disso? Talvez o que Deus quer fazer é aperfeiçoar o poder dele na nossa fraqueza, porque a graça dele é suficiente pra nós, amém? Então, nós devemos entender o seguinte, Estevão acabou morrendo, ele foi o primeiro mártir, a primeira pessoa a morrer por Jesus, só que sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que as roupas de Estevão foram jogadas aos pés de Saulo, aos pés daquele homem que perseguia e mandava matar cristãos e esse homem futuramente se tornou o apóstolo Paulo, esse homem teve um encontro com Jesus e mesmo depois do seu ministério, ele falava de Estevão, por quê? Aquilo ficou marcado na vida dele. Como aquele homem pôde entregar a sua vida assim, morrer por um Cristo que nós achávamos que estava morto, mas na verdade, aquele homem estava cheio do Espírito Santo e aquilo mexeu com Paulo, foi uma semente que foi plantada no coração dele, a ousadia, a maneira como ele morreu, sem reclamar, sem duvidar, mas ainda teve a capacidade de orar pelos seus inimigos. Deixa eu te falar uma coisa, você que está aqui hoje, você está passando por sofrimento, Deus quer que você seja parecido com Jesus, assim como Estevão, amém? Ore como Estevão e você vai ver Deus te abençoando, comece a inverter a sua oração, pare de de ficar desejando mal pro outro, comece a orar por ele, porque a Bíblia diz que Deus restaurou a sorte de Jó, quando ele estava orando pelos seus amigos e quando Jó começou a orar pelos seus amigos, Deus mudou a história dele, aleluia. Então, irmãos, eu quero fazer essa oração agora, pedindo que Deus mude o nosso coração, nos dê muita fé e que ele nos capacite a fazer a sua vontade, mesmo diante do sofrimento, tá bom? Eu vou colocar aqui, eu já estou aqui com o óleo, o senhor me instruiu a ungir com o óleo, porque a Bíblia diz aqui em Tiago, capítulo cinco, ó, é, eu quero até ler pra você, ó, diz assim, ó, entre vocês, existe alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. E entre vocês, existe alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os pecados uns aos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz, amém? Então, o senhor me deu essa instrução de começar a fazer essa oração, ainda que a distância de nós orarmos aqui, irmãos, através do óleo que representa o Espírito Santo, tá bom? O interessante é que aqui diz assim, ó, a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará, ou seja, o poder não está no óleo. O óleo é um símbolo espiritual. Muitas vezes a gente não entende as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Então, se Deus deu essa instrução, nós devemos obedecer, certo? E só um detalhe aqui que eu me lembrei, esses dias eu li um comentário aqui, pastor, eu gostaria muito de poder ungir a minha casa, ungir pessoas aqui na minha família, eu posso usar o óleo de cozinha? Ô, minha irmã, é claro que pode. Tudo vai da sua fé, amém? Você pode pegar o óleo ali e comece a a orar em cima dele, comece a consagrar e pedir a Deus que use esse óleo para abençoar. Glória a Deus. Então, nós vamos orar e depois da oração, eu peço que você compartilhe, envie para o maior número de pessoas. Eu creio que essa mensagem falou muito aos corações e ainda vai tocar muitas pessoas através de você, tá bom? Vamos orar então, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na tua presença e nós queremos te agradecer por mais um dia de vida. Ó, Senhor, muito obrigado, Pai, por nos capacitar a fazer a tua vontade. Se não fosse o teu Espírito Santo, nós não estaríamos aqui, mas nós estamos aqui, meu Pai, pedindo a tua intervenção, pedindo a tua força, a tua graça, assim como o Senhor esteve com o Estevão e o capacitou a perdoar até mesmo os seus inimigos. Nos ajude, Jesus, não deixe que a raiz de amargura brote no nosso coração e roube a nossa paz e contamine muitas pessoas. Ó, Senhor, nós liberamos o perdão agora, abençoamos aqueles que nos ofendem, que falam mal de nós. Pai, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe dar brechas para o diabo, dando corda pra ele ao ficarmos falando mal dos outros. Senhor, nos capacite a fazer a tua vontade e a sermos parecidos com Jesus. Perdoa os nossos pecados, meu Deus. Perdoa as nossas falhas. Muitas vezes nós ficamos queixando, reclamando, murmurando. Nós queremos a partir de agora dar glórias ao teu santo nome. Pai, hoje nós aprendemos sobre a importância da paciência, a importância de continuarmos semeando, plantando, crendo na colheita. E pai, eu te peço agora, traga a colheita em todas as áreas da vida dessa pessoa. Pai, quantos agora estão sofrendo com a solidão, problemas de casamento, problemas na família, problemas com dinheiro, meu pai, quantos estão sofrendo nessa área? Jesus, traga uma colheita abundante, dá-nos sabedoria para administrarmos aquilo que o senhor coloca nas nossas mãos. Ó pai, nós precisamos de ti, senhor. E nesse momento, em obediência, eu estendo as minhas mãos para os meus irmãos e eu te peço, cura, senhor Jesus, cura a mente, pai, cura o coração, cura o corpo físico dessa pessoa. Ó meu Deus, estende a tua mão agora, Jesus, e eu repreendo toda a doença, eu expulso todo o mal e eu te peço, senhor Jesus, cumpre a tua palavra, porque em Isaia cinquenta e três diz que o senhor carregou sobre si as nossas enfermidades. E senhor, que essa pessoa possa vir aqui contar o seu testemunho, que ela possa testemunhar na igreja, na família, no trabalho, que o senhor é Deus, que o senhor tem feito maravilhas. Obrigado, senhor, porque o maior milagre o senhor já fez, é o milagre de nós pecadores podermos ser salvos e sermos habitação do Espírito Santo. Obrigado, Jesus, e nós te pedimos que o senhor seja o senhor e o salvador da nossa vida todos os dias. Pai, nós não queremos religião, nós queremos um relacionamento contigo todo dia e para a honra e glória do senhor que nós estamos aqui e já te agradecemos por tudo que o senhor já fez e ainda irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor, eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado, até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso primeiramente com você mesmo e também com Deus de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática e essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro, você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site WWW ponto Jornada da fé ponto com ponto BR que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.